A CIDADE NO BRASIL Mas data A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 oi 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 aia Não, 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 não. Então, antes deolis vou fazer essa a minha vida aí. A minha vida aqui está mesmo, eu vou fazer isso mesmo que eu já fiz no meu corpo. Agora eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso aqui. Depois da minha vida. Você vai fazer isso aqui. E aí você vai fazer isso aí primeiro. Esse dia depois vai fazer isso aqui. Isso aqui. Não está claro... Não, ele vai subindo. Ele não vai passar... Ele vai passar... Vai passar. Vai virar, vai virar! Vixe virta. . . . um 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 São Paulo Meu pai 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 Por causa do povo abriga da Пär do Seja bem, não é? É um dos deus? Não, não. Não! Você vai me ver com um pedaço, a gente não vai ver. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver com um pedaço. Vamos ver com o pedaço. Vamos ver com uma pedaço, um pedaço ou uma pedaço ou uma pedaço. Vamos ver com um pedaço. Sim, sim. O que é isso? É isso que você não lhe vai. Depois disso há um barriga. Depois de ver que eu sei. Depois de ver que eu sei que eu sei. Depois de ver que eu sei o barriga, mas eu posso falar com isso mesmo. Quando ele sentiu que eu sei. Mas eu posso pensar que eu sei que eu sei o que eu sei. Depois que eu sei o barriga. Depois de ver que eu sei. Pois não é? É a noite. Chega, 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 quega, quega. E aí, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.